No vídeo de hoje eu vou fazer um celular invisível. Eu vou pegar esse aparelhinho aqui e... Pra aquela galera que gosta da película de privacidade, eu vou fazer um celular que ninguém vê. Só você mesmo consegue ver o que tem na tela do celular. A primeira coisa que temos a fazer é desligá-lo e arrancar a bateria. Agora a gente vai tentar remover a película polarizadora da tela de LCD. Será que é a película polarizadora? Ó, você tá vendo aqui, ó, tem a cor dela. Vamos tentar? Ah, moleque! Funcionou, velho! Funcionou, funcionou! Agora nós vamos colar a película polarizadora aqui no óculos. Se liga como ficou o meu celular secreto. Olha que legal, não dá pra ver nada, né? Mas aí a hora que a gente vem com o óculos, olha a mágica acontecendo. Música 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 Música